E a Companhia Brasileira de Cartuchos, ACBC, anunciou investimento na expansão de suas instalações industriais em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Os valores de investimento chegam na casa de 7 milhões de dólares, cerca de 39 milhões de reais. A inauguração das novas instalações ocorreu no final de outubro e a linha de produção será exclusiva para a fabricação de munição para o calibre .22LR. O aporte irá elevar a capacidade produtiva deste tipo de munição, passando dos atuais 80 milhões para 220 milhões anuais. A adequação para o aumento da produção e os investimentos foram feitos ao longo de três anos. Contaram com muita pesquisa, empresas parceiras e padrões internacionais. Maiores informações, portalbids.com.br Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo novo programa e até lá.